E eu começo a edição de hoje com uma pergunta. Você sabia que março é o mês com o maior número de inadimplentes no país? Pois é, a lista do SCPC atende a aumentar nesta época, justamente pelos gastos excessivos do fim do ano. Desempregado há mais de três anos, João Carlos tenta se virar como pode para pagar as contas da casa. Ele já faz parte da lista de inadimplentes e ficar sem crédito dificulta ainda mais a vida financeira. Tem que fazer uma estratégia que tem que ser ninja, no caso. Você deixa, vamos supor, duas contas, aí você vem e paga uma para não dar a terceira. Aí na outra, você já deixa vencer um mês, porque no outro mês tem que pagar outra e assim vai consecutivamente até tentar ver o que vai virando. Vai tentando a sorte, estou com o nome sujo e isso aí já dificulta um pouco mais ainda. Já fica mais difícil a gente ter crédito em alguma loja, ter crédito em algum lugar para estar rolando as dívidas, então já complica mais ainda a coisa. Em Aracatuba, no Noroeste Paulista, ele não é o único que está nesta situação. No último mês, mais de 800 consumidores foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito. O número chega a ser 30% maior do que o registrado no mês anterior e 22% do que janeiro. Ele compra numa loja, ah, é 30 reais por mês. Aí ele vai numa outra loja, é 20, ah, é pouquinho. Vai na outra, é 5, vai na outra, é 20, 5, 30, mas aí tudo é pouquinho. Mas quando você faz uma somatória, é grande. E às vezes ele não dá conta de pagar aquilo lá. Nos seis primeiros meses do ano, as inclusões de inadimplentes no SCPC de Aracatuba tendem a ser maiores do que no segundo semestre. De janeiro a julho, por exemplo, os endividados representam 70% de todas as inclusões do ano. No primeiro semestre você tem de volta as aulas, né, que você gasta muito nas escolas, aí você tem, às vezes tem dois, três filhos, você tem vencimento de tantas outras coisas, você tem que pagar imposto de tudo quanto é jeito, é de ter o carro, é disso, daquilo. E março é historicamente o mês com o maior número de registros. O aumento de endividados em março deste ano foi uma situação registrada em todo o país. O número de pessoas com o nome sujo saltou de 24,9% para 25,2%, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Isso significa que uma em cada quatro famílias brasileiras estão sem crédito na praça. No Natal, nas festas de Ano Novo, as pessoas tendem a consumir muito. Então os comerciantes, eles esperam aí a usina de implantes no mês de janeiro, no mês de fevereiro, para quitarem suas dívidas, né. Não quitando nesses meses, então eles acabam colocando o nome das pessoas no SPC a partir do terceiro mês do ano. Ainda de acordo com o economista, para não ficar com o nome restrito, é essencial que o consumidor adquira o hábito do planejamento. O caminho mais fácil, né, e que tem o melhor resultado, sempre é a negociação. Então a gente nunca pode negligenciar o nosso credor. Então nós temos que entrar em contato com eles e tentar negociar. Se você tem uma parcela em atraso, de repente você pode ter um período, pode dividir, tem um período maior aí para você pagar. Outra forma seria também realmente pagar, deixar de consumir algumas outras coisas que a gente pode considerar como supérfluos e tentar pagar aquilo que nós estamos devendo.